Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy, e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Batman os Três Coringas. Uma HQ que se propõe a revelar um dos maiores mistérios do universo DC. Isso porque lá no fim dos 9h52 em 2015 e 2016 no arco Guerra de Darkseid, o roteirista Geoff Johns escreveu uma história em que o Batman conseguiu se sentar na poltrona Mobius, a cadeira que é uma fonte de conhecimento ilimitado. E aproveitando isso, ele perguntou à cadeira qual era a identidade do Coringa. A cadeira não respondeu com um nome, mas simplesmente disse que havia Três Coringas. Como isso é possível? O próprio roteirista explicou que as três versões do Coringa que serão utilizadas são o Coringa original, da Era de Ouro, lá na década de 40, que é o Coringa criminoso, aquele Coringa mais sério. O segundo é o Coringa da Era de Prata, lá dos anos 60, também chamado de Coringa Palhaço, que costumava brincar bastante e pregar peças, como por exemplo, usar o gás do riso em peixes. E o terceiro é o chamado Coringa Comediante, o responsável pelos eventos de morte em família, onde ele mata o Jason Todd, e a piada mortal, na qual ele deixa a batiguel paraplégica. Então, vamos conferir a história completa dessa HQ. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal, ou de se inscrever para reconhecer o trabalho que é feito no canal. E sem mais demora, vamos à história! E começamos em uma noite muito chuvosa, onde vemos o túmulo de Thomas Wayne. De repente, o túmulo é completamente destruído pelo Batmóvel. E do carro, sai o Batman muito machucado, que caminha em direção à mansão. Dentro da Batcaverna, temos uma citação que diz que o tempo cura todas as feridas, isso se elas não lhe matarem primeiro. Daí, vemos o Alfred carregando Bruce que está preocupado com o túmulo de seus pais. Mas Alfred diz que vai consertar as sepulturas assim que consertar o Batman. Então continuamos vendo essas imagens de sangue por todo lugar, o que mostra o que podemos esperar dessa história. Alfred pega uma tesoura, rasgando o traje de Bruce, lhe perguntando o que foi dessa vez. No que Bruce responde que foi um guarda-chuva, se lembrando do momento em que o pinguinho acertou. E enquanto Alfred trata dos ferimentos do Bruce, podemos observar quantas cicatrizes o nosso Batman possui em resultado de sua luta contra o crime. Cicatrizes causadas pelo Bane lá na queda do morcego quando ele quebrou sua coluna. Queimaduras deixadas pelo Charada. Arranhões devido às suas muitas lutas com a mulher gato. Marcas de mordida por ter lutado contra o crocodilo. Ferimentos causados pelo espantalho, mas parece que tem um vilão que deixou mais marcas nele. Sim, estamos falando do Coringa, que já atirou no Cavaleiro das Trevas, usou nele aquelas flores que esguicham ácido, já o cortou com suas cartas de baralho, e em todos esses momentos, Bruce não se lembra apenas da dor ou do ferimento, mas também da gargalhada maldosa do palhaço. O que provoca esse sério olhar do cruzado encapuzado. Contudo, a verdade é que existe uma ferida que é muito mais profunda que as outras. Bruce retorna em uma memória que já vimos muitas vezes, de quando ele era pequeno, saindo do cinema com seus pais, depois de ter assistido o filme do Zorro. O garoto estava tão maravilhado com aquele herói vigilante, que apesar do carro não estar à espera deles, Bruce diz à sua mãe que iria protegê-la como o Zorro. Infelizmente, um criminoso tenta assaltá-los e mata os pais de Bruce no processo. E daí, voltamos à realidade onde ouvimos uma reportagem perturbadora. As notícias dizem que os últimos membros da família criminosa Moxon foram executados em um restaurante. Uma testemunha identificou o assassino como o Coringa, aparentemente continuando sua guerra de caos contra as organizações criminosas. Vale lembrar que os Moxon foram acusados de estar por trás do assassinato dos pais de Bruce, mas eles foram exonerados porque Joy Kill confessou ter agido sozinho. Mas o ponto é que o Coringa estava agindo essa noite. E esse foi um ato cometido pelo Coringa original, o Coringa criminoso. Ao mesmo tempo, vemos que a Barbara Gordon está fazendo um pouco de exercício na esteira. Contudo, passa uma reportagem sobre o querido comediante Kelane Apaka, que era conhecido como Fatman, porque ele se apresentava com uma grande fantasia do Batman. Infelizmente, ele foi assassinado pelo Coringa, que transmitiu tudo ao vivo direto da casa da vítima. E Barbara fica tão furiosa com isso que ela até quebra a esteira. Enquanto toma um banho, vemos uma marca em seu corpo causada pelo Coringa de quando ele atirou nela lá em A Piada Mortal. Barbara ainda consegue se lembrar que o palhaço disse que fez isso porque o crime compensa. E o responsável por este segundo crime nessa mesma noite é o Coringa comediante. Nessa mesma hora, Jason Todd está lutando contra vários capangas do Coringa. A luta aqui é bem intensa, mas o mais importante é que é revelado que houve um terceiro avistamento do Coringa essa noite. Câmeras de segurança capturaram o vilão na Ace Chemicals, aquela fábrica de substâncias químicas. Os detalhes sobre o incidente estão sendo mantidos em segredo, mas as fontes dizem que corpos foram descobertos. E assim como aconteceu com Bruce e Barbara, ele também passa a se lembrar do que o Coringa fez com ele nos eventos de morte em família, quando o palhaço do crime o espancou com o pé de cabra e o deixou preso em um galpão onde ele morreu em uma explosão. Essa memória deixa ele com muita raiva. E como os bandidos nem sabem onde o Coringa está, ele simplesmente derrota todo mundo, dizendo que precisava de um alongamento. E esse terceiro incidente nessa noite foi causado pelo Coringa palhaço. Daí partimos para a Ace Chemicals, onde os policiais encontram três corpos que foram jokerizados e estão usando aquele traje quando o Coringa se tornou Coringa. Os policiais tentam entender o que está acontecendo. Bullock se pergunta como é que o Coringa pode estar em três lugares ao mesmo tempo, no que Gordon diz que ele está claramente trabalhando com dois impostores. E o que os policiais querem é descobrir qual dos crimes foi cometido pelo verdadeiro Coringa. Nesse momento, o Batman aparece na cena de crime, fazendo com que todos pensem que o mistério vai ser solucionado. Mas o Batman diz apenas que as vítimas são sem tetos e que assim como o Coringa, elas não são identificáveis. De forma enigmática, ele ainda fala três homens para representar os três homens que estavam aqui naquela noite. E quando o comissário pergunta com quem ele está falando, aparece a Batiguel em cima do tanque que contém ácido, lembrando que foi ali que o Coringa nasceu. Ela também deduz que o Coringa ou os três Coringas claramente queriam ser vistos. E além disso, ela informa que um caminhão com produtos químicos foi roubado. Gordon pergunta quem são os outros Coringas, no que o Batman diz que eles ainda não sabem. Mas de toda forma, o Coringa pretende matar muita gente. De repente, uma daquelas vítimas que estava aparentemente morta, simplesmente começa a rir continuamente pedindo ajuda. Daí, os oficiais colocam ele em uma ambulância onde um homem lá dentro diz que vai cuidar dele. O Batman diz que vai acompanhá-la ao hospital, enquanto a Batiguel recusa uma carona do comissário Gordon. No caminhão, Bruce diz a Bárbara que ela não precisa fazer isso. Mas ela diz que não iria deixar ele sozinho atrás daquele maníaco, além de que ele já matou muitas pessoas esta noite. Bruce diz que Gordon lhe deu um olhar de desaprovação, perguntando se ele sabe que ela é a Batiguel, no que Bárbara responde que não, dizendo que ele só está preocupado porque quando o Coringa está envolvido, todos já se preparam para o pior. Dentro da ambulância, o homem que ia cuidar da vítima, na verdade a agarra pelo pescoço, nos revelando ser o Capuz Vermelho, que quer que o homem lhe diga tudo o que ele sabe sobre o Coringa, ou ele vai encontrar uma maneira de fazer o homem parar de rir. E quando o motorista percebe o que está acontecendo, ele perde o controle do carro, que até encosta no Batmóvel. Bruce rapidamente sabe que tem alguma coisa errada, e se prepara para entrar na ambulância. E quando ele finalmente consegue entrar, ele encontra o Capuz, que diz que está conseguindo informações. O Batman diz que ele é apenas uma vítima envenenada pelo Coringa, e manda ele o soltar. E como Jason não está disposto a colaborar, uma batalha entre os dois se inicia. Do lado de fora, Barbara se aproxima usando um recurso integrado em sua moto, para furar o pneu da ambulância. Agora vamos para outro lugar, onde vemos o caminhão da Ace Chemicals que tinha desaparecido. E quem roubou esse caminhão foi o próprio Coringa, para ser mais específico, o Coringa da Era de Prata, o Coringa Palhaço. Ele vai em direção a uma cabana e bate na porta, quando inexplicavelmente, ele é atendido pelo Coringa de A Piada Mortal, o Coringa Comediante, que usa a clássica camisa de praia. O Coringa Palhaço tenta fazer uma piada, mas o Coringa Comediante continua antes do outro terminar, dizendo que foi ele quem escreveu essa. O Coringa Palhaço ainda acusa o outro de roubar sua camisa, mas o Coringa Comediante da Piada Mortal diz que a blusa é dele, e que o chefe está planejando algo. Nisso, o Coringa Palhaço diz que o outro acha que é o chefe, mas no fim das contas, um deles precisa ser. Daí, eles vão até o terceiro Coringa, dizendo que eles já possuem os químicos, e perguntam o que vem agora. E é quando nos é mostrado o Coringa da Era de Ouro, o chamado Coringa Criminoso, que diz que eles vão fazer o que sempre fazem, que é criar um Coringa melhor. Ele diz que um deles montará a fábrica, enquanto o outro ajudará com o elenco, alegando que é hora do Coringa ter mais significado. Os outros dois Coringas discutem entre si pra ver quem vai fazer cada função, e o Coringa Criminoso joga uma moeda no ar em um jogo de cara ou coroa que dá empate. Por isso, ele escolhe um dos Coringas para ir com ele, enquanto diz que o outro irá orquestrar os banhos. Então voltamos para o Batman, que usa um antídoto naquela vítima do Coringa, que anula os efeitos da toxina, e ele ficará bem desde que fique calmo. O Capuz diz a Bárbara que ele só estava tentando achar o Coringa antes que ele matasse mais alguém, até porque a tal vítima tem uma ficha criminal que inclui agressão contra o próprio filho. Então o Batman chega, dizendo que o Coringa não está trabalhando sozinho, e por isso eles também precisam trabalhar juntos. Seguindo uma pista de Jason, eles vão até o Aquário de Gotham, onde o Capuz revela que faz alguns dias que ele pegou um capanga do Coringa com uma chave inglesa com traços de água do mar. E como ela estava limpa, não foi difícil conectar com o Aquário. Enquanto entram, Jason diz que acredita que os outros dois Coringas são pessoas jokerizadas, como já vimos tantas outras vezes. Mas Bruce diz que as pessoas que foram jokerizadas perderam o controle de si mesmas. Mas esses Coringas estão bastante no controle e até parecem ter motivações. À medida que passam pelo local, eles começam a ver todos os peixes infectados com a toxina do Coringa. Inclusive um grande tubarão, remetendo às ações do Coringa da Era de Prata que aprontava dessas. Jason diz que isso é realmente novo, no que Barbara se pergunta se é pra isso que eles estão estocando os químicos. Nesse momento, o capacete de Jason registra múltiplos portões de segurança abrindo através das instalações, no que o Batman diz que eles têm companhia. E realmente, vemos vários capangas do Coringa aparecendo aqui, incluindo Gag, o anão do crime, o bobo da corte do Coringa. Logo, uma batalha se inicia, se bem que o Gag está mais interessado em pegar o capuz, que fica fazendo piadas com seu tamanho. E enquanto eles derrotam os vilões, vemos que os bandidos acabam acertando vários tiros no vidro do aquário, deixando ele bem trincado. Gag, que está usando uma arma de choque, até consegue acertar o capuz, dizendo que chegou sua hora de ser marcado. E para provocar, ele ainda revela que o Coringa disse que Jason iria implorar para ele parar, o fazendo lembrar daquele trauma sem fim. Enfurecido, Jason dá vários tiros no vidro que já estava trincado, fazendo ele se romper. E aquele grande tubarão que estava atrás dele, simplesmente devora Gag. E Jason ainda brinca, dizendo que o retorno espetacular do Gag foi um tanto exagerado. Bruce reclama, dizendo que o vilão poderia saber onde mais os químicos estavam armazenados. Mas Jason diz que isso já acabou. Bruce sabe que não, porque o tanque não era tão grande para guardar todos os produtos roubados. E nessa hora, aparece o Coringa da Era de Prata, o Coringa Palhaço, dizendo que o Batman está certo. Ele joga alguns peixes jokerizados no Batman e ainda acerta o Jason com o aquário de vidro. Na sequência, ele remove a máscara de Jason, dizendo que quer ver seus olhos de medo mais uma vez. Nisso, o Batman lhe dá um soco e um gancho, e a Batgirl termina o serviço, deixando o palhaço inconsciente no chão. Bárbara pergunta a Bruce se esse é o verdadeiro Coringa, já que ele o conhece melhor do que ninguém. O Batman reconhece a risada, o olhar, os peixes sorridentes, mas não responde a pergunta de Bárbara. Daí, Jason retorna à cena, chutando o Coringa, lamentando o fato dos químicos terem sujado suas lentes. E nessa hora, Bruce contata Gordon, dizendo que pegou um dos Coringas. No que o comissário, diz que eles acabaram de encurralar o segundo Coringa, lhe passando a localização. Então, Bruce vai embora, atrás do segundo vilão, deixando esse aqui aos cuidados de Jason e Bárbara. E antes de ir, ele ainda alerta para eles se certificarem de vasculhar, porque o palhaço sempre tem algo na manga. Poucos minutos depois, vemos o Coringa sentado, amarrado, enquanto Jason reflete que ele parece o mesmo, mas também parece diferente, tipo mais magro. De toda forma, ele questiona como eles podem saber se esse é o verdadeiro, já que eles nunca souberam seu nome, e ele nem lembra da última vez que ele brincou com peixes sorridentes e cartas afiadas. No que o Coringa, acordando, diz que ainda tem as flores que esguicham ácido, que por pouco, acerta Jason. Nisso, o vilão começa a rir, dizendo que é o único e verdadeiro Coringa, e pode provar isso, pedindo para os heróis checarem seus bolsos. Bárbara diz para Jason ter cuidado com as armadilhas, no que o palhaço diz que ele é a armadilha, e que ele é o ciclo de dor em que cada um deles está preso. Tanto que o próprio Jason usa o antigo apelido do Coringa, Capuz Vermelho. Jason responde que usa esse nome porque ele será a destruição do Coringa, e puxando sua arma, ele diz que chegou a hora de quebrar o ciclo. Mas, a Bárbara diz que o Batman não faria isso. Entretanto, o Coringa começa a provocar Jason ainda mais, dizendo que ele matou esse Robin, foi levado até o Arkham, e só isso aconteceu. Jason diz que o Coringa, na verdade, o deixou mais forte, mas o Coringa, revela que o levou até o limite, porque queria deixá-lo vivo. Se ele o matasse, ele não teria mais como feri-lo. E pra piorar, ele diz que enquanto quebrava sua cabeça com o pé de cabra, Jason disse que se ele o deixasse viver, ele seria o seu Robin. E agora, olha só pra Jason, atirando em pessoas, e tornando a vida do Batman miserável, ele realmente se tornou o Robin do Coringa. Jason lembra mais uma vez daquele triste trauma, e não tem dúvida, ele realmente está prestes a puxar o gatilho. A Bárbara, imediatamente, tenta detê-lo, inclusive jogando uma bate-arangue nele. Mas, ela acaba errando, e nessa hora, Jason atira na cabeça do Coringa, que cai no chão, ainda com aquele ar de riso. E aqui, galera, não parece ter nenhum truque não. Realmente, um dos Coringas morreu. Bárbara pergunta o que diabos ele fez, no que Jason responde que acabou com isso, dizendo que isso é o que Bárbara também queria. Bárbara diz que não queria isso, no que Jason pergunta quando foi a última vez que ela errou, dando a entender que ela errou o arremesso da bate-arangue porque queria que Jason realmente matasse o Coringa. Com lágrimas nos olhos, ela xinga o Jason e vai embora. Nisso, o capuz vermelho fica sozinho olhando para o corpo morto no chão. Ele se aproxima do cadáver e diz que espera que esse seja o Coringa certo. Daí pulamos para uma casa em um bairro tranquilo. Um carro de cor roxa estaciona em frente dessa casa e dele sai o Coringa comediante, o Coringa de A Piada Mortal. Daí, ele entra na casa onde é recebido por uma dona de casa assustada que o trata como se ele fosse seu marido. O Coringa diz que o cheiro da comida está muito bom e a beijando ele pergunta onde está o Júnior. A mulher vai chamar o seu filho que está cansado dessa farsa e não quer descer para comer. No entanto, sua mãe o convence a obedecê-lo pelo bem de ambos, dizendo que seu pai fica muito furioso quando eles demoram e que ela só pode mantê-lo lá embaixo por um certo tempo. Então, o almoço começa com aquela maior tensão no ar e o Coringa decide contar uma piada de mau gosto para animar o clima. De repente, vemos que a refeição do Coringa se transforma em uma lata de atum e seus acompanhantes em manequins. Pois é, toda essa cena estava na cabeça do Coringa comediante, o que pode ser uma imaginação ou uma lembrança. Nessa hora, o Coringa original, também chamado de Coringa criminoso, aparece o repreendendo por ter tido a ideia de deixar rastros para o Batman descobrir a verdade de seu segredo. E agora, um deles está morto. Sim, vemos novamente o cadáver do Coringa palhaço no aquário de Gotham. Daí mudamos para a polícia que vai até a casa do Juiz Walls onde outro Coringa foi avistado. Três cães de guarda infectados com a toxina do Coringa os impedem de entrar, mas o Batman entra furtivamente e os ceda. Uma vez lá dentro, eles encontram o cadáver do Juiz Walls que foi exposto à toxina do Coringa e depois foi atacado por seus próprios cães. Gordon se pergunta por que o Coringa atacou um juiz aposentado, no que o Batman responde que Walls era corrupto. Ele foi responsável por permitir que criminosos deixassem o asilo Arkham sem cumprir sua sentença completa. Nesse momento, a Batgirl aparece e diz que deseja falar com o Batman sobre o Capuz Vermelho. Gordon pergunta se eles também o estão perseguindo, no que o Batman diz que o Capuz não é um criminoso, mas a Batgirl refuta isso dizendo que ele é. Algum tempo depois, vemos os dois em seus veículos, onde a Bárbara revela que Jason matou o Coringa e pergunta o que eles devem fazer, mas o Batman segue em silêncio. A Batgirl insiste que eles devem fazer algo com Jason, mas o Batman responde que tudo o que eles sabem é que ele matou um dos Coringas e que não podem fazer nada a respeito, porque se ele for preso por homicídio, ele seria forçadamente desmascarado e como única testemunha ocular, a Batgirl também seria. Bárbara pergunta como Bruce pode estar tão calmo no que o Batman pede que ela entenda o sofrimento do Jason. O Coringa o feriu e ele se curou de forma errada, ele ficou mais violento e Bruce nem pôde ajudá-lo porque ele achou que ele estava morto todo aquele tempo. Daí, a Batgirl pergunta por que ele não o levou de volta a Batcaverna e o treinou assim que descobriu que Jason era o Capuz e o Bruce simplesmente confessa que ele esperava que Jason fosse mais parecido com Bárbara. Agora, vamos para um beco onde o Capuz Vermelho bate nos capangas do Coringa para forçá-los a revelar onde esconderam os produtos químicos roubados. O último sujeito de pé se recusa a falar por medo de retaliação do Coringa. Mas, graças aos sensores de sua máscara, o Capuz Vermelho detecta traços de cloro no homem, o que significa que ele trabalha como limpador de piscinas. Contudo, antes de ir embora, Jason dá uma surra no bandido para que ele não saia de lá até a chegada da polícia. Enquanto isso, Batman e a Batgirl chegam à prisão de Blackgate. Eles estão aqui porque antes da polícia entrar na casa do juiz Walls, o Batman já tinha examinado o corpo do juiz. E antes que seus cães o pegassem, ele foi espancado até a morte com seu troféu de prêmio humanitário. E nesse troféu, havia impressões digitais que correspondem a Joy Kill. Sim, galera, o mesmo Joy Kill que é o assassino dos pais de Bruce. O Batman entra na prisão passando por vários vilões bem conhecidos até chegar à cela de Kill. E naturalmente, ele logo revive em sua cabeça a noite em que seus pais morreram. Com a voz ligeiramente trêmula de nervosismo, o Batman afirma que ele sabe quem ele é e que eles precisam conversar agora. Contudo, ele não obtém uma resposta, por isso ele chuta as barras da cela jogando a porta fora, mas ele encontra a cela vazia. É quando a Batgirl se junta a ele para revelar que o criminoso foi transferido para a enfermaria da prisão. Uma vez lá, Batman descobre que o assassino tem câncer em e diante disso ele deduz que alguém não identificado visitou Joy-Q para obter suas impressões digitais para trazer o Batman até aqui. Bárbara pergunta qual é a conexão entre o Coringa e o Joy-Q além de Brucey, mas o Batman não sabe essa resposta. Nessa hora, ele recebe um alerta de que Jason acessou os Batcomputadores e agora eles têm a sua localização. Então mudamos para o Capuz Vermelho que chega ao prédio abandonado da Associação Atlética de Gotham City. Ele invade o local usando um pé de cabra e com suas armas prontas ele se dirige à piscina onde fica desagradavelmente surpreso ao encontrá-la cheia de cadáveres nus submersos na toxina do Coringa. Tirando sua máscara, Jason tenta se comunicar com a Bárbara, mas de repente uma das vítimas emerge segurando o seu pé e pedindo ajuda. Jason consegue chutar o rosto da vítima do Coringa e fica bem assustado com tudo isso. Mas infelizmente nesse momento os dois Coringas aparecem rapidamente e o fazem de refém dizendo que estavam esperando ele vir. E não só isso, recolhendo sua máscara eles dizem que Jason é o candidato perfeito. Alguns instantes depois vemos Jason despido e amarrado a uma cadeira onde o Coringa original o Coringa criminoso resume sua vida. Ele chama Jason de ladrãozinho que deveria ter sido algemado e preso, mas o Batman o acolheu e o tornou o segundo Robin. Ali Jason como que renasceu e depois de sua morte ele renasceu de novo, mas as coisas acontecem sempre em três. Daí o Coringa criminoso revela que ele foi o primeiro. Antes do Batman ele comandava Gotham. Mas Jason grita com raiva dizendo que quando se libertar ele o matará assim como fez com seu colega. Nessa hora o rosto do Coringa criminoso se contorce em uma risada horripilante. Jason acha isso muito estranho e é quando o Coringa criminoso revela que dói quando ele dá risada. Jason pergunta se ele é o verdadeiro Coringa mas o Coringa criminoso apenas repete sua pergunta. Nesse momento o Coringa comediante de A Piada Mortal também aparece e coloca em Jason sua máscara de capuz vermelho. Mas agora ela está pintada com um sorriso. O criminoso revela que está procurando alguém para substituir seu colega morto e pergunta por que Jason escolheu o nome capuz vermelho depois do que eles fizeram com ele. Jason responde que o Coringa que ele matou perguntou a mesma coisa. Mas o Coringa criminoso aponta que eles são muito parecidos, já que após sofrerem um grande trauma eles só encontram alívio infligindo mal a outras pessoas. Ele também observa que Jason odeia o Batman tanto como eles, não importa o quanto ele se recuse a admitir. Mas mesmo assim, o Batman precisa de um Coringa melhor. E no fim das contas, o Coringa criminoso informa que Jason não é brilhante o suficiente para se tornar o próximo Coringa. Imediatamente, o Coringa comediante de A Piada Mortal puxa um pé de cabra e começa a acertá-lo na cabeça. Ele também diz que está mais divertido agora do que foi na primeira vez. Com a voz bem fraca, Jason avisa que ele cometerá um erro se o deixar vivo dessa vez. Mas entre vários golpes, o Coringa comediante admite que não vai matá-lo porque ainda está torcendo por ele para que ele possa passar de capuz vermelho a Coringa. Um pouco mais tarde, a Bat-Gal e o Batman invadem o prédio em busca de Jason, mas o lugar se enche de risos. Bárbara pergunta de onde vem isso, e é quando vemos que todas aquelas vítimas do Coringa que estavam na piscina na verdade estão vivas. Ambos os heróis vão para o ataque, mas infelizmente são superados pela grande quantidade de inimigos. Um dos infectados até consegue arrancar o cinto de utilidades do Batman e acidentalmente ele aperta o botão de chamada do Batmóvel. Bruce consegue colocar Bárbara em segurança assim que o veículo invade o prédio e atropela seus agressores. Quando tudo fica calmo, Batman diz que eles ainda podem salvar o Jason. E nessa hora um dos infectados pede para ele salvá-lo no que a Bárbara acha que é o Jason. Contudo ele diz que não é o Jason antes de morrer. A Batgirl fica bem assustada ao pensar por um momento que fosse o Jason mas o Batman diz que ele não está aqui. Daí os dois vão para a área da piscina onde Bárbara pergunta por que os coringas estão fazendo isso no que o Bruce diz que também não sabe. Logo eles encontram um pé de cabra manchado de sangue ao lado de uma porta marcada onde está escrito a palavra Ops também com sangue. Lá dentro eles encontram Jason espancado e por um momento pensam que chegaram tarde demais. Contudo Jason acorda assustado e ordena que não o toquem. Ele diz que primeiro você é o capuz vermelho e depois se torna o um outro Coringa alguém que conheça Bruce e o odeie. Daí ele direciona sua raiva contra o Batman por tê-lo trazido para uma vida que só lhe causou dor e sofrimento. Ele também aproveita para confessar seu ódio porque Bruce o abandonou quando ele mais precisava e logo substituiu por outro Robin. Por isso ele pede para Barbara prendê-lo e se livrar dele mas Barbara tem pena dele e ao invés de prendê-lo ela o abraça dizendo que tudo que quer agora é levá-lo para um lugar seguro. Mais tarde Jason é levado ao apartamento de Barbara onde finalmente consegue dormir. Batman diz a Barbara que ele deve sair para continuar investigando mas ela insiste que ele deve ficar para ajudar o Jason que precisa dele mais do que nunca contudo Bruce responde que Jason está seguro e ele deve partir para evitar que o inimigo faça com a cidade o mesmo que fez com Jason pouco tempo depois Jason acorda sem saber onde está ele começa a vasculhar a sala e encontra a velha cadeira de rodas da Bárbara e não só isso ele também encontra vários livros sobre fisioterapia e um calendário antigo onde ela notava todas as sessões que frequentou para recuperar o movimento das pernas alguns instantes depois Bárbara aparece para verificar se Jason está bem e ao não vê-lo na cama ela acredita que ele foi embora no entanto Jason sai do chuveiro onde admite a ela que nunca esteve bem e revela o seu medo de estar a caminho de se tornar outra versão do Coringa conforme sugerido pelo vilão e após um momento de silêncio Jason pergunta por que ela guarda todos aqueles objetos dos anos que passou em tratamento Bárbara revela que são lembretes que permitem que ela valorize as pessoas que ajudaram a progredir e olhar o lado positivo de sua tragédia uma tragédia que ela só pôde sair literalmente graças às pessoas que a amam Jason comenta que não teve tanta sorte e Bárbara responde que isso aconteceu porque todos pensaram que ele havia morrido mas lhe garante que se soubessem que ele estava vivo todos eles estariam ao seu lado para ajudá-lo Jason fica bem comovido com as palavras dela e os dois com lágrimas nos olhos se dão as mãos e se beijam entretanto instantaneamente Bárbara se afasta dizendo que eles não deveriam ter feito isso e que ela só queria que ele soubesse que ela se preocupa com ele no fim eles decidem se recompor para continuar com a investigação antes que os palhaços possam machucar mais pessoas na Batcaverna o Batman examina seus arquivos de casos não resolvidos tentando encontrar a diferença entre os três Coringas de repente ele percebe um fato que o faz observar a região do Alasca em um globo enquanto isso a enfermaria em Blackgate pega fogo e vemos que Joy Kill não está mais lá acontece que ele foi levado naquela ambulância do Coringa O doente pergunta ao Coringa comediante o que ele quer e após colocar sua velha boina o Coringa liga uma câmera e manda que ele confesse ao mundo o verdadeiro motivo pelo qual ele matou Thomas e Marta Wayne Então pulamos para Batcaverna onde o Batman a Batgirl e o Capuz Vermelho analisam as fotos dos três Coringas e não só isso junto com as fotos dos três Coringas vemos fotos de vários outros Coringas que levam títulos como Coringa Inventor Coringa Químico Coringa Lutador e por aí vai Bruce diz que os três Coringas estavam sequestrando pessoas por toda a cidade na tentativa de criar um Coringa melhor Bárbara Bárbara pergunta o que isso significa com Bruce respondendo que um Coringa melhor é alguém que possui uma identidade por trás do sorriso Jason indica que não importa quantos Coringas existam ele os matará assim como fez com o Coringa palhaço já que Bruce é fraco demais para fazer isso nesse momento o Batman se joga em cima dele gritando que ele não tem ideia de quantas vezes ele quis matar o Coringa pelas coisas terríveis que ele fez a eles contudo seu ex pupilo responde que mesmo assim ele não fez nada enquanto ele matou um dos Coringas Jason ainda o encoraja a tentar prendê-lo mas ele sabe que isso não vai acontecer porque se houver um julgamento a identidade de todos será exposta incluindo a do Batman Bárbara implora tentando apenas ajudar mas Jason ressalta que Bruce só vai acabar o prendendo e o esquecendo como aconteceu quando ele morreu no que Bruce lamenta que Jason não consegue entender nessa hora ele solta Jason dizendo que eles precisam trabalhar juntos e prosseguir com a investigação ele comenta que de todos os infectados pelas toxinas químicas apenas 3 Coringas sobreviveram o Coringa criminoso que parece teatral o Coringa palhaço que foi morto pelo Jason e parece ser um tipo de apresentador de programa infantil e o Coringa comediante que possui uma tendência sádica mais forte que dos outros dessa forma ele chega à conclusão que um deles deve ser o Coringa original que em algum momento criou os outros dois Coringas como parte de uma de suas pegadinhas antes de reagirem Barbara pergunta se há algo mais que Bruce precisa compartilhar e ele usa esse momento para se desculpar com Jason por ter falhado com ele Bruce se propõe a ajudá-lo a encontrar uma nova identidade longe do capuz vermelho dizendo que não é tarde demais contudo Jason o rejeita garantindo que ele não precisa de sua ajuda tudo que ele quer agora é achar os Coringas e acabar com isso por isso ele reformula a pergunta de Barbara a Bruce se ele tem mais alguma coisa a acrescentar e com uma das mãos em um arquivo confidencial e uma leve hesitação Bruce responde que não nesse momento Jason o acusa de saber a verdadeira identidade do Coringa mas Bruce responde que se soubesse disso ele já teria contado a eles depois dessa que vem da penitenciária Blackgate imediatamente o Batman vai pra lá onde o comissário Gordon diz ao Batman que o Coringa sequestrou Joy Kill o herói decide passar pela cela do prisioneiro novamente e ao vasculhar seus livros ele encontra uma série de cartas escritas para Bruce Wayne que Joy Kill nunca se atreveu a enviar o Batman pergunta ao guarda porque essas cartas nunca foram enviadas no que o guarda responde que ele vai ter que perguntar para o reverendo Evans que é o padre da prisão enquanto isso a Batiguel e o capuz vermelho aguardam pelo Batman nos arredores de Blackgate Jason acredita que esse seja um bom momento para eles terem uma conversa e se desculpa por ter bagunçado tanto a situação matando um dos Coringas e ele até promete que nunca mais cometerá um erro como aquele Barbara responde que espera que isso seja verdade lhe garantindo que se ele fizer isso novamente ela mesma vai tirar sua máscara e revelar sua identidade para que o Jason venha à justiça agora voltamos para o Batman que está conversando com o reverendo Evans o padre o informa que Joy Q sentia muito pelo que fez de arrependimento e é por isso que ele escreveu tantas cartas de desculpas a Bruce o Batman atribui a mudança de Q a sua doença terminal mas o padre revela que as cartas começaram a ser escritas muitos anos antes de ele ser diagnosticado revelando que ele realmente havia mudado e era outro homem à medida que o Cavaleiro das Trevas verifica todos os envelopes ele encontra um endereçado ao Batman com letras coloridas indicando que é uma carta do Coringa e quando ele abre existe um ingresso do cinema monarca para assistir a apresentação do filme A Marca do Zorro sem perder tempo Batman Batiguel e o Capuz Vermelho vão para o cinema abandonado onde na fachada diz que a apresentação de hoje se chama O Novo Coringa Assim todos eles se separam com Batman entrando pela sala principal a Batiguel pelo telhado e o capuz vermelho pela porta do porão enquanto Batman se aproxima do monitor de repente a tela liga e nela passa um vídeo do Coringa comediante forçando Joy-Kill a contar o verdadeiro motivo pelo qual matou os Wannes revelando que o Coringa leu todas as suas cartas com a tela ligada a Batiguel segue em direção à sala do projetor e nesse momento ela é atacada por vários trabalhadores do cinema que foram jokerizados e no porão o capuz vermelho também tem que lidar com muitos Coringas na sala principal o Batman olha para o palco e vê o Coringa criminoso com Joy-Kill amarrado a uma cadeira ele fala que tudo levou a esse momento e revela que cogitou a possibilidade de transformar o Jason e a Bárbara em um Coringa só que a Jason faltava sofisticação já a Bárbara tinha muito coração por isso ele decidiu pegar o assassino se referindo a Joy-Kill o Batman se aproxima deles usando bate-gancho enquanto no vídeo Joy-Kill admite que matou a família Wayne por ódio ele sentiu ciúmes ao vê-los naquela noite porque eles tinham tudo e ele nada nisso o Coringa criminoso mantém o Batman de forma cautelosa porque ele acende um isqueiro revelando que ele está usando um colete cheio de dinamites Batman avisa que não o deixará transformar Joy-Kill no novo Coringa mas o Coringa criminoso responde que ele sempre foi a melhor opção por sua vez a Batgirl começa a ficar em desvantagem contra os infectados até que alguém os mata inesperadamente ela pensa que é o Jason mas na verdade foi o Coringa comediante que levanta uma câmera e pede para ela sorrir bem estilo a piada mortal enquanto isso vemos o Jason terminar de lutar contra seus próprios oponentes e o Coringa criminoso revela ao Batman que ele está fazendo isso porque ele quer se transformar na coisa mais importante de sua vida então se ele transformar o Joy Kill ele criará o Coringa que realmente importa com isso o terreno se abre para revelar um gigantesco tanque de produtos químicos onde o Coringa criminoso planeja submergir o Joy Kill enquanto isso o capuz vermelho corre para onde a Batgirl está e quando ele chega até ela o Coringa comediante aparece por trás dele e atira em seu ombro ele se prepara para matar o Jason que está caído no chão contudo a Batgirl pula em cima dele apanhando a câmera fotográfica em seu pescoço e o acerta com a câmera dizendo para ele sorrir voltando a cena do Batman o Coringa criminoso pega uma submetralhadora Thompson e atira na direção do Batman que se esquiva de todas as balas entretanto um dos tiros corta um dos cabos que suspende o lugar em que eles estão fazendo o Coringa cair e largar o seu isqueiro o Batman aproveita essa hora para alcançar o Coringa acertando uma bela voadora e no vídeo de Joy Q vemos ele admitir o seu arrependimento por matar a família Wayne ele não sabia que eles eram boas pessoas que tentavam ajudar a cidade expressa a culpa que sente por não saber todos esses anos como se desculpar com Bruce nessa hora o isqueiro do Coringa cai no tanque químico gerando uma grande explosão o fogo rapidamente toma conta do lugar o Coringa criminoso ataca o Batman com uma faca enquanto o Coringa comediante diz a Batiguel e ao Capuz que ele não se diverte tanto assim há muito tempo de repente as chamas aumentam ainda mais e o Coringa comediante aproveita a distração para escapar nisso voltamos ao Coringa criminoso que corta a corda que segura Joy Kill o jogando no tanque químico para surpresa do Batman rapidamente o Cavaleiro de Gotham pula atrás dele o pega segurando o bate-gancho e usando o movimento da corda ele acerta uma outra linda voadora no Coringa fazendo eles atravessar uma parede de tijolos com o Coringa desmaiado e aqui percebemos que eles caíram justamente no beco do crime na chuva vemos o Batman olhando para Joy Kill e se lembrando do dia em que ele matou seus pais quanto ao Joy Kill ele tem medo do Batman que caça criminosos daí ele pergunta se o Batman pretende matá-lo e após receber uma resposta negativa Kill admite que ele merece morrer e pede perdão instantaneamente uma parede acaba desabando sobre ele e o Batman salva o Kill de ser esmagado nisso Joy agradece e o Batman responde que não há de que nesse momento eles ouvem uma risada bem eufórica e sim o coringa criminoso se levanta rindo de dor e está prestes a se explodir mas inesperadamente o coringa comediante aparece e o mata com um tiro na cabeça sorrindo como um lunático ele levanta as mãos decidindo desistir e de forma irônica ele diz ao Batman que quer sair dessa loucura assim que a polícia chega a cena do crime Jason pergunta a Bárbara se poderia haver algo entre os dois Bárbara responde que eles interpretaram mal o beijo que aconteceu no capítulo anterior e ela se desculpa antes de sair com isso Gordon se aproxima para perguntar a Batgirl se ela está bem sabendo que encontros com o coringa são difíceis para ela Jim aproveita a oportunidade para enfatizar o seu apoio a ela e ao Batman no entanto ele insiste que o capuz vermelho não é alguém com quem ela deveria se envolver nisso a Batgirl responde que o que ela faz com ele não é da sua conta e o chamando de pai ela também vai embora em uma van da polícia a caminho do asilo Arkan vemos o Batman sentado em frente ao coringa o palhaço pergunta a Bruce se ele está se sentindo melhor bem de seus parceiros mas ele promete não contar a ninguém porque se o descobrissem ele não poderia continuar brincando com ele Batman pergunta o que ele quer e o coringa revela que ele não tinha os mesmos objetivos dos outros dois coringas ele diz que o coringa palhaço era apenas um homem que ria do sofrimento alheio e o coringa criminoso era um velhote desiludido com a ideia de criar um coringa melhor um coringa com identidade que para ele arruinaria a definição do coringa e é por isso que ele se arrepende de criá-lo Bruce pergunta qual é a piada aqui e o coringa lhe diz que isso não é uma piada ele comenta que o Batman foi quebrado devido a dor terrível causada por Joy Q no entanto ao manipular os eventos para fazê-lo salvar e perdoar o homem que assassinou seus pais ele o ajudou a curar de sua maior dor e agora que esse cargo está vazio o próprio coringa pode agora se tornar a sua maior dor com isso o coringa começa a rir loucamente dizendo que continuará a machucá-lo até o dia em que os dois finalmente decidirem se algum tempo depois vemos que Bruce consegue ler todas aquelas cartas que aquele homem arrependido tanto escreveu ele permanece com Joy Kill até sua morte e cuida de seu funeral em seguida ele faz uma viagem para algum lugar no Alasca para verificar um último assunto enquanto isso a Barbara descarrega sua frustração correndo forte na esteira e Jason visita seu apartamento para deixar uma carta colada na porta na carta ele admite que quer fazer uma mudança em sua vida mas precisa da Barbara para isso acontecer ele diz que sempre a admirou e apesar de ela achar que foi um erro que aconteceu entre eles ele acredita que eles são melhores juntos ele promete desistir do capuz vermelho ele pode ser outra coisa ou pode ser apenas o Jason tudo que ele pede é uma chance para lhe mostrar que pode ser melhor e se ela aceitar ele garante que nunca faltará amor ou felicidade ao seu lado mas se ela achar que ele não vale a chance então que ela jogue esta carta fora e ele nunca mais tocará nesse assunto infelizmente o envelope cai da porta e o zelador do prédio acaba varrendo tudo como se fosse lixo por fim temos esse flashback que mostra uma conversa que Bruce teve com Alfred antes de viajar para o Alasca Alfred lhe pergunta se algum dia eles irão descobrir a verdadeira identidade do Coringa e é aqui que Bruce confessa seu maior segredo ele descobriu a identidade do Coringa uma semana depois de enfrentá-lo pela primeira vez daí vemos uma cena do passado do Coringa exatamente igual a HQ Piada Mortal Antifracassado com uma esposa grávida chamada Jeannie Contudo agora temos um novo painel onde mostra que temendo por sua vida e a de seu bebê Jeannie pediu ajuda à polícia para escapar de seu marido e eles concordaram em ajudá-la levantando dinheiro para comprar uma passagem de trem para o Alasca e então eles fizeram seu marido acreditar que ela havia morrido durante um identidade do Coringa caso contrário ele acabaria descobrindo que sua família ainda está viva e ele acabaria por encontrá-los atualmente no Alasca Bruce observa a casa onde Jeannie e seu filho moram e eles parecem estar bem e felizes indo embora ele ainda lembra que disse a seu mordomo que a identidade do Coringa não é o que é importante e nunca foi e é assim galera 3 Coringas um Coringa original que em algum momento usou sua toxina para criar os outros dois bom a história não é ruim ela está bem longe de ser ruim na minha opinião o problema foi o hype que foi gerado em torno dela a DC e o escritor Geoff Jones que é ótimo por sinal prometeram que essa seria a história que iria redefinir o Coringa queria colocar ele em um outro status até porque ela seria uma continuação de A Piada Mortal que convenhamos é uma obra de arte além disso eles passaram quase 5 anos para revelar esse mistério e agora que chegamos no fim dele descobrimos que eles optaram pela resolução mais óbvia que tinha e todo mundo na verdade esperava ser surpreendido tem muita coisa boa como por exemplo consegue criar uma atmosfera de suspense de mistério e ele é muito bom nas expressões dos personagens também então sem dúvida a arte é a melhor coisa dessa HQ a Batgirl chamando o comissário Gordon de pai também foi muito da hora porque desde o primeiro capítulo ele já dava indícios que sabia da identidade dela e ela o chamar de pai aqui no final foi muito legal o Batman descobrindo sobre o arrependimento do Joy Kill também foi muito interessante e ele até mesmo salva algumas vezes é um momento que eu achei bonito recentemente tivemos o Barry perdoando o Bird Town e agora temos o Bruce perdoando o homem que matou seus pais e isso se conecta muito bem com a ideia de trauma e cura que foi o tema em toda essa minissérie outra coisa legal foi o Coringa revelando o plano de curar o Batman para se tornar sua maior ferida e sua maior dor e realmente isso é a cara do Coringa com certeza ele faria algo assim mas também tem algumas coisas estranhas por exemplo nessa história o Alfred está vivo só que atualmente o Alfred não está vivo nas HQs do Batman então já entra aí a questão de quando essa história tecnologia do Batman esse final onde o Bruce revela que já sabia a identidade do Coringa verdadeiro uma semana depois de conhecê-lo também foi bem estranho porque pensa o Batman sempre soube do passado do verdadeiro Coringa mas ele não consegue descobrir o que estava acontecendo com seus dois sósias é bem estranho isso além disso se essa HQ for levada a sério ela não é um homem mal ele é um comediante fracassado de fato que ama sua esposa ela também o ama mas que ele sai tomando decisões erradas e devido a um dia ruim acontece o que aconteceu com ele tanto é que lá em A piada mortal é isso que ele quer mostrar a Gordon que um dia ruim pode transformar o homem mais são do mundo em um homem deixaria eles em paz só mostra que o Coringa sempre foi um homem mal então de certa forma essa HQ anula o conceito de a piada mortal que convenhamos é uma das melhores histórias do Batman mas enfim deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam da história o que é que vocês acharam do final se gostou do vídeo e do trabalho do canal deixa seu like comenta compartilha nos siga também lá no instagram para ficar sempre por dentro das novidades se ainda não é inscrito no canal se inscreve aí ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima